Um crime que chocou pelo número de vítimas. Sete pessoas assassinadas. E segundo a investigação da polícia, todas pela mesma pessoa. Carlos Gabriel da Rosa, de 23 anos, com antecedentes criminais e envolvimento com tráfico de drogas. Ele era conhecido na localidade por ser o matador do grupo deles. Então, ele era uma pessoa conhecida como fria, dificilmente sorria. E costumava, quando matava, ele matava de cara limpa. Ele não se escondia. A chacina aconteceu em junho, na cidade de Viamão. Esse mapa mostra a pequena distância que o assassino percorreu durante cerca de 10 minutos para matar cada um dos alvos. Com exceção de uma vítima, que era um usuário de drogas e passava pelo local, todas as outras pessoas mortas tinham alguma desavença com o executor ou ligação com inimigos dele. Todo o contexto daquele bairro são pessoas que convivem, infelizmente, com o tráfico de drogas. Mas é o que a gente pode dizer que é uma passionalidade violenta dentro do tráfico. Um áudio gravado pelo assassino enquanto cometia os crimes, confirma uma rixa com o líder de um grupo de tráfico de drogas da região, do qual ele também fazia parte. Pagam uma família dos outros, rapaz. Mato e roubo por ele, mano. Ele quer matar a minha mina, chamar a minha mina de vagabunda. Ele, de certa forma, justifica por que ele está fazendo isso, que ele quer atingir o líder, a pessoa para a qual ele sempre trabalhou. E de uma hora para outra ele entende que essa pessoa se voltou contra ele e quer, inclusive, matar a mulher dele. O homem, identificado pela polícia como assassino, foi encontrado morto em um córrego bem perto de onde morava. Um laudo toxicológico comprovou a presença de cocaína no corpo. E a perícia vai identificar se a morte foi causada por overdose ou afogamento. Ele não tinha sinais de violência, consumiu muita droga antes e foi encontrado dentro de um córrego. E aí E aí Obrigado.